A CIDADE DOS ANJOS No fundo do mar Será pior do que o último dia de Pompeia Arrependa-se, Los Angeles Arrependa-se o resto de vocês E volte-se para Deus A hora da sua ira está sobre a terra Fuja enquanto há tempo para fugir E entre em Cristo A CIDADE DOS ANJOS 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL